E hoje temos mais uma abertura de brinquedo com o Bernardo. Bernardo, o que temos aqui hoje? Cogumelo didático. Isso, curtir, brincar e crescer. Chucu Baby! Esse daqui é em caixas pecinhas, chaminé escorregador. Vamos abrir então esse lindo cogumelo didático. Produção! Os adultos daqui, Produção! A Produção é o papai do Bernardo, que sempre ajuda o Bernardo. Olha só! Que lindo! Uau! Olha que caixa enorme! Olha, tem uma pecinha aqui dentro. Escorregou a pecinha. Escorregou. Dá para os gatos brincar, Cacate. Não abre a porta. Não abre a porta? Não, não está calda. Deixa eu ver. Algum. Aqui é a chaminé. Deixa eu ver. Eu acho que... Está lacrada a Produção. Acho que esse... Não, Produção, tem um lacrezinho aqui, ó. Acho que esse... Fica crepe. É só puxar, Produção. Acho que esse oizinho aqui fez... Você fez outra mão. Fechou. Aí, agora abre a porta, Produção. Vai, Produção. Aí, Bernardo, a porta abriu. Abriu? Abriu a porta. Agora, vamos ver como que brinca. Mostra aí para o pessoal como que brinca. Coloca pela chaminé e ela escorrega? Sim. Ah, entendi. Na verdade, é um tubo. É um tubo? É. Aí, ele escorrega? É, escorrega. Hum. Olha o que eu encontrei aqui, uma pecinha. Ah, que lindo. Então, onde que é? É tudo daqui, eu acho. Não é? Deixa eu ver. É, acho que é daqui, ó. Acho que é da chaminé. É, se colocar ela, não vai sair, né? Hum. Vamos brincar? Vamos. Coloca, então, essa pecinha. Vai, pecinha. Uau, escorregou. Temos aqui um palhaço. Não vai. Acho que é assim. Também não vai. Não é por aqui. É por aqui. A produção está certa. Ei, errei. É por aqui, né, produção? Não vai. Acho que é assim, ó. Eu vi. Aí caiu lá dentro da casinha. Pode jogar por aqui também. Essa também vai por aqui? Vai. E essa daqui, triângulo, aqui no triângulo. Um triângulo verde, olha. Um triângulo amarelo. Tem outro triângulo? Então, só o que desce pelo escorregador é só o urso. Opa! É só o urso que desce pelo escorregador. Coloca lá, Bernardo. Escorregou, escorregou. Que legal. Dá para a gente fazer também de ser casinha de qualquer bichinho de pelúcia também, não dá? Dá. Aqueles pequenininhos? Sim. Que legal. Eu amei, hein? Eu amei também. Deixa eu virar a portinha para cá, assim, ó. Aí tem uma portinha. É. Ele vai descer pelo escorregador. Põe ele na chaminé, o urso. Isso. Vai descer no escorregador. Desceu, 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 desceu. Ah, desceu. Agora o urso vai dormir pela porta. Ele vai entrar na porta e vai dormir. Porque ele já está cansado. Deu certo aí? Deu certo. As pecinhas vão cair. Vão cair. Estão caindo do céu. Em cima da casinha de cogumelo. Triângulo verde vai na parte verde, na parte amarela, é isso. Porque aqui é uma estrelinha. É uma estrelinha. É nesse, azul. Do outro lado. Assim, ó. É pra testar a inteligência mesmo. O papai descobriu, mas o Bernardo tem uma janela. Porque eu vi que achou, né? Eu não vi onde que era. Ela é de encaixar. A produção vai ter que encaixar, ó. Porque ela tem um encaixe aqui, ó. Tá vendo? Vai encaixar aqui, ó. Especinha. Danela. Eita. Tem que pôr primeiro de um lado, depois do outro, né? Vamos lá pra cá. E eu tô no meio aqui. Tá difícil. Esse ficou a cava de cogumelo. Tá, vamos ver. Galera, a produção está tentando montar a janela do cogumelo. Acho que aqui põe água, né? É. Pode sim. Pode pôr sim. Mas o riquedo aberto. Mais um, mais um. Só falta um quebra-cabeça. É, só falta. Galera, fizemos mais uma abertura. Galera, fizemos mais uma abertura. De brinquedo educativo para crianças. Brincar e aprender brincando. Hoje fizemos a abertura desse cogumelo didático. Que é de criança de zero até quando quiser brincar, né, filho? Tá escuro aqui hoje, mas a gente tá tentando fazer uma melhor capa de vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais abertura de... Brinquedo! Um grande beijo. Um grande beijo. Amamos muito. Vocês! Tchau! Tchau! Tchau!